Olá amigos da história, estou de volta! Ela enfrentou a família, passou fome para tornar seus sonhos realidades. Hoje, conhecida como Baby do Brasil, é um exemplo de sonhos conquistados. Baby foi casada com Pepeu Gomes e trilhou uma brilhante carreira. Mas qual sua história? Ela tem filhos? Este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você sabia que Baby do Brasil foi casada com Pepeu Gomes? Você conhece Baby do Brasil? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, vamos para a história. Bernadette de Norar de Carvalho nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1952. Mais conhecida como Baby do Brasil e também Baby Consuelo, é uma cantora de extremo talento. Nascida em uma família de classe média alta de Niterói, ainda na infância mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi criada. Por intermédio de parentes, aprendeu a tocar violão ainda na infância, chegando a vencer um festival de música de Niterói aos 14 anos. Os conflitos com os pais se intensificaram no final da adolescência, pois eram controladores e não aceitavam a escolha profissional da filha de ser cantora. Aos 17 anos, deixou uma carta aos pais e fugiu de casa. Decidiu ir para Salvador, onde estava se expandindo o movimento rock no Brasil. Chegando lá, passou muitas necessidades, passou fome, chegando a dormir nas ruas. Começou a pedir para cantar em bares, em troca de comida, e isso agradou os comerciantes, pois cantava muito bem e viram seu estabelecimento lotar. Por uma grande sorte, conheceu Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira. Uma banda musical em início de carreira. Juntos formaram a incônica banda Novos Baianos. Neste mesmo ano, de 1969, então a jovem iniciou sua carreira como cantora no grupo. Bernadette de Norá precisava escolher um nome artístico bem revolucionário para combinar com a banda e optou por Baby Consuelo em referência ao filme Meteorango Kid. Só em 94, ela trocou de nome artístico e escolheu Baby do Brasil, mas até hoje é conhecida pelos dois nomes. Através da banda, em 69, Baby conheceu o guitarrista Pepil Gomes, que tornou-se seu primeiro namorado e marido. Com poucos meses de namoro, foram morar juntos na casa dele e no ano seguinte, em 1970, casaram-se oficialmente em Salvador. Com um ano de formação, a banda Novos Baianos lançou em 1970 seu primeiro disco, É Ferro na Boneca, pela gravadora RG Fermata. O trabalho musical colocou a banda na mídia nacional. Pouco tempo depois, a banda se mudou para o Rio de Janeiro e se estabeleceram em um sítio no bairro Carioca de Vargem Pequena, laboratório para a criação daquele que viria a ser seu LP de maior sucesso. Acabou o Chorare, eleito pela revista Rolling Stone como o maior álbum de música brasileira de todos os tempos. Baby e Pepeu permaneceram no grupo até 78, quando foi decidido que cada um iniciaria sua carreira solo. O primeiro álbum solo de Baby, o que vier reutraço, atingiu grande sucesso na mídia e de vendagem. Seu primeiro grande sucesso solo foi a canção Menino do Rio de Caetano Veloso, composta exclusivamente para Baby e tema da novela Água Viva da Rede Globo. A música fez parte do seu segundo disco solo para enlouquecer, novo campeão de vendas. Na capa, Baby aparece ao lado de quatro de seus filhos. Os quatro tornaram-se músicos. Baby ainda daria a luz a outros dois meninos, que aparece na contracapa do disco que leva o nome da criança de 1984. No fim da década de 90, Baby batizou-se, tornando-se evangélica, mantendo sua carreira de cantora, ao mesmo tempo em que tornou-se pastora do Ministério do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fundado por ela em 5 de abril de 2000. Baby foi casada, então, com o guitarrista Pepeu Gomes por 19 anos, de 69 a 88, quando se divorciaram. Após a separação, manteve outros relacionamentos, mas não quis casar-se novamente. Junto, Baby e Pepeu tiveram seis filhos, todos nascidos de parto normal no Rio de Janeiro. No início de 2017, durante o Fantástico da Rede Globo, Baby assumiu o namoro com o ex-jogador de futebol, Casa Grande. O namoro durou poucos meses, mas a amizade entre eles continua. Um dos motivos da separação seria a decisão da cantora de não ter relações sexuais antes de casar. Em uma entrevista ao podcast de Sérgio Malandro, Baby disse que mudou seu nome para Baby do Brasil, porque, segundo ela, ouviu a voz de Deus, dizendo que Deus não mandou ela usar o nome Consuelo. Assim, ela optou por usar o nome Baby do Brasil. Uma das músicas de maior sucesso da cantora foi Menino do Rio, escrita por Caetano Veloso, inspirada, então, no Menino do Rio. Infelizmente, o Menino do Rio teve um triste fim. Na tela final deste vídeo e nos comentários e também na descrição, deixarei o link onde vocês vão poder conferir a verdadeira história do Menino do Rio. Se você não assistiu, clique e assista, porque é uma história emocionante. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você sabia que Baby do Brasil foi casada com Pepeu Gomes? Você conhece Baby do Brasil? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Atualmente, a cantora com 71 anos de idade continua esbanjando energia e se dedicando à música. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Se inscrever no canal e ativar o sininho. 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 Legenda Adriana Zanotto